Os nossos jovens de facto emigram e emigram para sociedades onde há excelentes serviços públicos. Para países liberais? Não, não é esse. Sim, a verdade é essa. Aí de facto faz-me lembrar muito o que eu ouvi durante muitos anos em relação aos países soviéticos. Mas é, mas é, mas é, mas é, mas é, aquilo a que se chama países liberais são países do modelo social europeu que foram construídos, sim, também por liberais, por socialistas, por democratas cristãos, por ecologistas, até por eurocomunistas. Nada contra, desde que tínhamos as mesmas políticas em Portugal. E aqui o que nós precisamos é de conseguir roubar esse sentido. Os maiores destinos são Irlanda, Holanda e Reino Unido. Os países do modelo social europeu, aqueles em que os sindicatos são fortes e têm contratação coletiva, como na Dinamarca, aqueles onde os trabalhadores têm lugar nos assentos dos conselhos de administração das empresas, como a Alemanha, países do modelo social europeu que não foram construídos nem a diabolizar a esquerda, nem a diabolizar o socialismo, mas que foram construídos em conjunto.